Esse tom de voz Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes No mundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Se eu soubesse tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijos E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijos E na hora que eu te beijei É, e na hora que eu te beijei É, e na hora que eu te beijei É o fim daquele medo bobo E na hora que eu te beijei É, 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 e na hora que eu te beijei Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo Em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Que é muita sinceridade Com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar É, né? Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão No fim No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E a contou Mas tá sujeito A solidão É Eu acho um carudo Eu acho um carudo Quem fez essa música Se usa um livro E vai acontecer isso comigo Só esse compositor Tem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Pelo amor de Deus Eu nunca te sabia Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito Mas tá sujeito a solidão Tá doido? Aô, paixão O bom dessa vida é sofrer Vem cá Vem cá E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda abriria mais uma? Pra você é só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra mago, outro gatilho, outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é? É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Pra quem você é Imagina ela beijando o outro Imagina ela beijando o outro agora Na sua frente Doeu né? Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado Todo mundo 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 Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar pressão Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Três mulheres com identidade desconhecida Assinam uma série de disfarces pelo país Vestindo-se de várias profissões Com o intuito de empoderar e encorajar diversas mulheres do Brasil Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Deve ter uma coisa Beijar outras bocas -, é fácil demais Fazer sexo por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E portar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz O trio que está sendo perseguido pela polícia através de uma denúncia anônima causa comoção nacional Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer set por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Como elas sabem a situação de cada mulher? Bom, isso ainda é um mistério Mas não há como negar que mudaram a vida de muitas mulheres do país Que passavam por situações como Falta de igualdade de salário apenas por serem mulheres Relacionamentos abusivos Relações machistas no trabalho E inúmeras outras situações que nós, enquanto mulheres, somos menos respeitadas Realmente, não podemos negar Elas fizeram história Primeiro aprende a ser homem Primeiro aprende a ser homem Vem Tô mais paciente, bem mais carinhoso Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro Tô ouvindo mais, tô falando menos Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo Aprendi com a saudade da gente, tudo que cê tentou me ensinar Pena que o coração só aprende, quando é tarde demais pra voltar Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Aprendeu com a saudade da gente, tudo que eu tentei te ensinar Pena que o coração só aprende, quando é tarde demais pra voltar Se tornou esse cara perfeito pra ficar sozinho Tentando virar a página de um amor que já trocou de livro Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Que já era Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Tem coisas nessa vida que ninguém conserta Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era Que já era Murilo Rufi! Sucesso! Maiara e Maraíza! Amo vocês! Muito obrigado! Também amo vocês! Gente, muito obrigada, viu? Ai, que sucesso! Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim Como ruim da história Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Já que a culpa é nossa Já que você não quer sair Como ruim da história Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Se a noite ainda não chegou E a noite ainda não chegou Notifica a ação dele Será que o álcool ainda não fez efeito? De passar pra cabeça o que tá no peito? Vai saber! Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio Áudio de dois minutos pra lá Eu não sei Zero paciência Zero paciência Eu não sei Eu não sei Que é assim É assim Eu digito que não vou Mas já tô no caminho Tô indo te buscar, meu amor Eu não sei Ah, Marinha Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá É um podcast Zero paciência De escutar Eu não sei Eu não sei o que ela te amo Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te amo Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou Mas já tô no caminho Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui O meu primeiro amor me ensinou que amor não se envolve em negócio Que mesmo quando ama ir além da cama não dá pra ser sócio A conta fica cara e vai jogar na cara E é quando separa, descobre que nada era nosso O meu segundo amor me ensinou que só fazer amor não é tudo E a gente foi indo de amante pra amigo, colchão ficou inútil E um terceiro foi um cara aí que a minha família arranjou Mas também não vingou Nem o meu pai acertou O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho o meu rumo Nem que eu tente com todos os amores do mundo Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho o meu rumo Nem que eu tente com todos os amores do mundo O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho o meu rumo Nem que eu tente com todos os amores do mundo Pra saber se dá certo eu tenho que testar Não sei qual pessoa que vai combinar Uma hora eu acho o meu rumo Nem que eu tente com todos os amores do mundo O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre O povo mete o pau, diz que eu troco de roupa igual troco de gente Mas eu só tô caçando meu felizes para sempre Você está aí sozinho Eu também estou sozinho, então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outra gente se afiniza e comece a gostar Você está muito carente e já não aguenta tanta solidão Eu preciso carregar a pilha do meu coração Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada, eu não cobro você Estou ouvindo de um amor doente cheio de ciúme e de lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno, que seja eterno Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria E bote fogo em mim Quem é que não quer amor assim Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser eterno Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Estou ouvindo de um amor doente Cheio de ciúme e de lamentação Eu preciso carregar a vida Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer amor assim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Que bote fogo em mim Quem é que não quer amor assim Quem é que não quer amor assim Assim E... Oh, Daniel! Maiara Maraíza! E... Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Solta pra saber se acontecer É... E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Do fundo sempre fomos bons amantes Do fundo sempre fomos bons amantes É... É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Só dá pra saber se acontecer É... E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes No fundo, sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo roubo É o fim daquele medo roubo É o fim daquele medo